Olá, boa noite. O Rio Grande do Sul está entre os estados com maior índice de alfabetização do país. Mais de 95% da população gaúcha sabe ler e escrever. O panorama de hoje discute a importância desse direito básico do cidadão. Vamos entender por que, apesar dos índices positivos, ainda existem analfabetos em pleno século XXI. E quais os desafios para erradicar de vez o analfabetismo da sociedade. Veja também, Polícia Federal desarticula a organização criminosa que utilizava a exportação de máquinas agrícolas para lavagem internacional de dinheiro. A polêmica que fechou uma exposição de arte na capital. E a movimentação dos dois maiores acampamentos farroupilhas do Rio Grande do Sul. A exportação de máquinas agrícolas do Rio Grande do Sul para uma estatal da Venezuela foram usadas para lavagem internacional de dinheiro. O Ministério Público, a Polícia e a Receita Federal investigam uma organização criminosa que entre 2011 e 2014 teria enviado mais de 100 milhões de reais para paraísos fiscais. Apesar de utilizar contratos legais para encobrir a fraude, o pagamento de comissões atípicas chamou a atenção das autoridades. A operação esta manhã foi integrada aqui no Estado e também no exterior. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão, condução coercitiva e um mandado de prisão preventiva. Foram cumpridos no Rio Grande do Sul e em São Paulo. E nós atuamos de forma coordenada com a nossa representação da Interpol em Brasília, em Lyon e com a Polícia Espanhola. E de forma coordenada, na mesma data da operação, nós efetuamos a prisão na cidade de Madrid, do principal alvo da investigação, que é um cidadão venezuelano. Tudo começou com a fiscalização da Receita Federal em 2011. Os fiscais identificaram uma trade no Rio Grande do Sul, que teve um crescimento superior a 20% no faturamento de um ano para o outro. E ainda pagou comissões atípicas a intermediários na exportação de máquinas agrícolas para a Venezuela. Ninguém paga comissões de 30% nessa área de atividade, com uma área de atividade tão pequena, numa área que se conhece, que se tem tradição em exportar. Então o formato é muito claro, muito evidente de lavagem de dinheiro. Essa exportação era feita de forma superfatorada. O dinheiro que entrava na comercial exportadora era distribuído entre os investigados através de empresas de fachada. Essas empresas teriam prestado serviços de consultoria, de intermediação, outros serviços para a comercial exportadora, mas são empresas que não têm estrutura e o valor pago é excessivo para esse tipo de serviço, caso tivesse sido prestado. E parte do dinheiro volta para o exterior, para empresas criadas em paraísos fiscais, com contas na Suíça e nos Estados Unidos. A Operação Conexão Venezuela entra em uma nova fase a partir dos materiais colhidos hoje. O governo da Venezuela, assim como o Brasil, signatário de acordos de cooperação internacional, será convidado a integrar as investigações. O Rio Grande do Sul está entre os cinco estados com maiores taxas de alfabetização do país. Mais de 95% dos gaúchos com mais de 15 anos sabem ler e escrever. Mas apesar dos índices positivos, acabar com estes pouco mais de 4% de adultos analfabetos ainda é um desafio. Centro Municipal de Educação de Trabalhadores Paulo Freire, ou CEMET Paulo Freire, bairro Santana, em Porto Alegre. O local, especializado em educação de jovens e adultos, é também uma escola inclusiva, com alunos especiais e de baixa visão. São 987 estudantes com idades entre 15 e 95 anos. Eles podem escolher entre dois currículos. O risco da escolaridade formal, que é a formação para anos iniciais e para ensino fundamental, e o que a gente chama de currículo ao longo da vida, onde a gente tem uma série de atividades que pegam tantos nossos alunos como a comunidade. Então hoje a gente tem aqui aula de canto, aula de cavaquinho, aula de violão, aula de teoria musical, canto coral, canto livre, teatro, criartes que reúnem um grupo de senhoras que trabalham com fuxico e que fazem um desfile anual. Então a gente pensa na formação da pessoa de forma total e integrada. Aqui, bem ao estilo de Paulo Freire, os alunos e sua história são o ponto de partida para a aprendizagem. Dona Maria Luíza, de 83 anos, nunca teve oportunidade de estudar. Quando criança, trabalhava na roça, depois de adulta, como diarista. Com o resultado de seu trabalho, ajudou o marido a pagar a faculdade para as duas filhas. E foram as filhas universitárias que incentivaram Dona Maria Luíza a voltar aos bancos escolares. Ai meu Deus, mas eu ter coragem de me sentar numa sala de aula, que essa... não... não era muita idade, mas me sentar é muita coisa. Ai, mas continuei. Continuei. Saí um pouco. Eu frequentei um ano, dois saí. Achei difícil sair. Mas depois eu disse, voltei de novo. Vou voltar. Gostei, voltei. Estou aqui até agora. Estou gostando. Dona Laureci também começou a trabalhar ainda na primeira infância. Aprendeu a escrever o nome com muita dificuldade. No ano passado, depois de mais de 50 anos longe da escola, retomou os estudos. 50 anos depois. Coisa que eu nunca imaginei na minha vida, voltar a estudar. E voltei e estou feliz aqui. É muito bom. É a prova de que nunca é tarde. Nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde. Mesmo estudando em salas separadas, adolescentes, adultos e idosos convivem nos espaços coletivos do CEMET. Para melhorar a estrutura para o acolhimento deste público tão diverso, a direção tem dois projetos para o futuro. O primeiro é a construção de um elevador para que os idosos possam acessar as oficinas do andar superior. E o outro é a construção de uma biblioteca para pessoas de baixa visão. As doações para os projetos podem ser deduzidas do imposto de renda via COMUI, o Conselho Municipal do Idoso. O contribuinte que deseja doar deve fazer a opção pelo CEMET Paulo Freire para a escola receber o recurso. A pessoa que não sabe ler, não escrever, é andar no escuro, na escuridão. E é mesmo que não enxergar. Pois é, estamos no mês de setembro e dia 8 é a data criada pela Organização das Nações Unidas como o Dia Mundial da Alfabetização, com o objetivo de fomentar o processo de aprendizagem em vários países. E para conversar com a gente sobre a importância da alfabetização, nós vamos conversar agora com a pesquisadora e doutora em pedagogia, Ana Felícia Guedes Trindade e com a filósofa Liana Borges. Sua participação de casa também é bem-vinda, então mande a sua pergunta ou comentário para um dos contatos que aparecem aí na sua tela. Boa noite, sejam bem-vindas ao Panorama. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Bom, os dados são positivos, né? Como é que vocês avaliam aí esses anos, esses últimos anos, em busca aí dessa luta contra o analfabetismo? Bom, primeiro quero dizer que bom assim chegar nesse programa e assistir esse vídeo do CEMET Paulo Freire. Essa escola, que é mais que uma escola, é um espaço educativo, ela foi construída por nós aqui em Porto Alegre no ano de 1989. E essa experiência que a gente forjou lá em 89 foi uma semente para isso que está acontecendo agora. O CEMET, ele se chama de centro porque ele é mais que um espaço de escolarização, ele é um espaço que traz para dentro do processo de alfabetização, a perspectiva da cultura, do trabalho, da inclusão, do trabalho de geração, geração de trabalho e renda. Essa, digamos assim, essa mistura que vai dos 15 aos 100 anos é para trazer as questões da sociedade para dentro do trabalho de escolarização, porque a alfabetização em Paulo Freire, e a Ana vai falar um pouco sobre isso, ela traz exatamente essa dimensão. Paulo Freire tem uma frase, uma expressão, que eu acho que resume praticamente todo o pensamento dele, que é o seguinte, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, a alma do processo de alfabetização, e eu tenho certeza que o sucesso que a gente vem obtendo ao longo desses 30 anos, porque a Constituição Federal de 89, que retoma a educação como um direito público subjetivo para todos, independentemente da idade, e a volta de Paulo Freire do exílio, assumindo o lugar de secretário municipal de educação em São Paulo, e, portanto, retomando toda uma discussão em torno do analfabetismo, não só de jovens e adultos e idosos, mas também o analfabetismo infantil, que é um conceito que a gente quase não trabalha, mas que é um conceito necessário, de reflexão, digamos assim, retoma, impulsiona toda uma luta para a construção de políticas públicas no campo da alfabetização, no nosso caso especificamente de educação de jovens e adultos e idosos. Então, a gente tem, nesses últimos 30 anos, uma trajetória de construção de políticas públicas, de retomada de um referencial teórico, de um conjunto de legislações que vem desde o Plano Nacional de Educação até a LDB, e isso chega nos estados e nos municípios, que é quem deve ofertar a política pública de EJA, no caso, o ensino fundamental, os municípios, por isso, Porto Alegre está nessa pauta, e o ensino médio, que também é EJA, educação básica, como responsabilidade dos estados. Então, esses 30 anos, ele tem esse saldo positivo, entretanto, a gente sempre deve problematizar os indicadores de analfabetismo e de alfabetização, porque eles são indicadores absolutos. Por exemplo, Porto Alegre tem hoje em torno de 2% de analfabetismo, isso a Unesco até chama de analfabetismo residual, mas em números concretos, são 23 mil pessoas que cabem dentro desses 2%. A gente transforma esse número em gente, né? Então, assim, 2% está bom, não, não está bom, são 23 mil pessoas nessa cidade acima dos 15 anos que ainda não sabe ler e escrever. Então, a gente tem que ficar alegre, mas, por outro lado, a gente não pode se acomodar, por trás dos percentuais, porque lá existem pessoas, homens e mulheres, que têm o direito a acessar a alfabetização. Pois é. E, Ana, na verdade, como a gente até já citou aqui, a alfabetização vai além de saber ler e escrever, né? Quer dizer, precisa se pensar em outras coisas também quando a gente pensa em alfabetização, né? Sim, nós, a partir de Paulo Freire, nós consideramos que a alfabetização é uma leitura de mundo, né? Então, isso que Liana traz, assim, da força das palavras de Paulo Freire, né? Que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, nós compreendemos que os sujeitos, eles já nascem lendo o mundo e a vastidão do mundo lhes toma. E, à medida que as pessoas, esses sujeitos vão caminhando, eles vão se encharcando de mundos, não é? Então, as alfabetizações de mundos, que hoje é um processo, assim, que nós estamos estudando e pesquisando, é um corpo teórico-prático bebido nas fontes freirianas, não é? Então, nesses 30 anos, nós podemos dizer assim, nós viemos construindo na luta daquilo que nós compreendemos de alfabetização expandida dentro da escola pública. A minha trajetória vem de, como alfabetizadora em escola pública, muitos e muitos anos na Restinga, na Restinga Velha, né? Ali no Lidovino Fantom, alfabetizando muitas turmas de crianças e também muitos jovens e adultos, e sempre na perspectiva freiriana. Obviamente, expandindo com outras construções científicas que fomos tendo ao longo dos tempos, como as pesquisas da psicogênese da língua escrita, mas, assim, a nossa grande base é a base freiriana, o sistema de significações em freire, que a gente chama. E ainda, de acordo com o Paulo Freire, considerar a vida dessas pessoas na hora de ensinar, né? Como é que é também feito o trabalho com profissionais que alfabetizam, digamos assim? Claro, a gente vai ter, talvez, um grande limite no campo da educação de jovens e adultos, que é a formação inicial dos educadores de EJA, a formação inicial, aquela formação acadêmica, que é a responsabilidade das instituições de ensino superior de, na graduação e depois na pós-graduação, formar esses professores. Tem algumas pesquisas que discutem, que levantam os dados e discutem esses dados. Nós não vamos ter hoje no Brasil nem 5% de instituições de ensino superior que têm uma disciplina obrigatória de EJA, o que dirá o opcional e o que dirá um curso de pedagogia voltado para essa temática. Então, assim, a gente tem uma fragilidade muito grande na formação inicial, apesar de reconhecer que esses últimos 20 e poucos anos, eles avançam nessa área, avançam nas pesquisas, nas especializações, nos mestrados e nos doutorados, que é o meu caso, o meu doutorado e o meu mestrado é na área da EJA, foi feito aqui na PUC do Rio Grande do Sul. Então, a gente vai encontrar nas universidades algumas pessoas que trazem para si essa responsabilidade e, portanto, dão um jeito dentro da instituição de elevar essa discussão. Mas nós estamos ainda muito frágeis no campo da formação inicial. E aí, claro, em consequência disso, a gente vai ter uma literatura mais restrita, uma produção teórico-metodológica mais limitada, apesar também de reconhecer que nessa contradição a gente vem avançando. É só para concluir, nós sempre tivemos, nessa experiência do CEMET, que não é só no CEMET, todas as escolas do município de Porto Alegre, depois no Estado, na gestão do ex-governador Olívio Dutra, nós tínhamos uma prática de desenvolver a formação continuada dos educadores e educadoras de EJA. Uma colega minha, inclusive, dizia quarta-feira é o dia de ir na missa. É, é sagrado. As pessoas só podiam trabalhar na educação de adultos se as professoras e professores tivessem a quarta-feira de noite livre, porque aquele momento era um momento de troca, de estudo, de planejamento e de elaboração da identidade da educação de jovens e adultos. Porque a gente ainda tem hoje uma ideia muito mágica de que a educação de adultos é fazer mais ou menos o que a gente faz com criança numa proporção diferente. E não é absolutamente nada disso em função do que tu colocaste, Fernanda, que é extremamente importante. A vida dessas pessoas tem que ser o nosso insumo, a nossa ferramenta do processo de alfabetização é pensar sobre a vida, escrever sobre essa vida, ler sobre essa vida, para poder transformar as condições em que essas pessoas estão inseridas. Sim, com certeza. Bom, vocês continuam com a gente, então, porque no próximo bloco nós vamos continuar falando sobre a importância da alfabetização, independente da idade em que ela aconteça. E no balanço do feriadão, em cinco dias a Operação Viagem Segura registrou mais de 200 acidentes de trânsito no Rio Grande do Sul. Veja um resumo de notícias dessa segunda-feira. 15 pessoas morreram no estado em acidentes de trânsito no feriadão da Independência. Conforme o DETRAN, a Operação Viagem Segura, que encerrou a zero hora de hoje, fiscalizou mais de 35 mil veículos. Quase 11 mil motoristas foram autuados e aproximadamente 950 automóveis foram recolhidos. Os preços do milho vão continuar em queda no próximo ano se não houver redução significativa na produção do grão. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a safra de 2018 deveria cair na projeção anual de 97 milhões de toneladas para menos de 90 milhões. Depois do intervalo, veja as alternativas para a alfabetização de adultos no estado. E saiba por que um tradicional espaço de arte da capital decidiu fechar uma exposição. O Panorama está de volta hoje falando sobre alfabetização. E entre tantas oportunidades para voltar a estudar está o projeto do Centro de Integração Empresa-Escola, o CEE, que oferece uma opção gratuita para jovens e adultos. O programa de alfabetização do CEE está em funcionamento desde 1998. Atualmente, há 160 jovens e adultos matriculados em nove locais diferentes, na capital, em Esteio e em Cachoeirinha. As matrículas estão sempre abertas e podem participar pessoas com idade a partir de 15 anos. A Consuelo decidiu aprender a ler aos 71 anos de idade. Voltei a estudar porque faz muita falta o estudo. Para a gente, na minha idade que eu estou, e os netos tudo criados, então ninguém quer ir no supermercado junto. Então a gente tem que ir sozinha. E muitas coisas que a gente vê no supermercado a gente não consegue comprar porque não sabe ler. Então a compra é feijão, arroz, açúcar, essas coisas que a gente sabe. Então eu achei que seria bom estudar para comprar alguma coisa diferente, né? E encontrei aqui. A professora é muito boa. Eu já estou aprendendo a ler alguma coisa. Eu já estou muito feliz com isso, né? Fabiano já foi morador de rua e usuário de drogas, mas agora está em busca de aprendizado e de oportunidades. Preciso de um serviço, né? E continuar a vida. Sair das drogas, sair dos... Os alunos devem completar uma carga horária de 240 horas, o que leva em torno de seis a oito meses. O CEE fornece material didático também de forma gratuita. E assistentes sociais do centro ajudam os que querem seguir os estudos a se matricularem na escola para jovens e adultos mais perto de sua residência. Temos alguns exemplos de alunos que iniciaram aqui conosco e depois deram continuidade aos estudos, inclusive entrando na faculdade. A gente tem relatos disso, que voltaram e nos trouxeram esse exemplo, né? Esse é apenas um, dois, né? Temos outras pessoas, assim, que voltaram a estudar bem mais tarde, com 70, 80 anos e retomaram. Então, isso para nós é bem gratificante. Aqui no estúdio, continuamos recebendo a pesquisadora e doutora em pedagogia, Ana Felícia Guedes Trindade e a filósofa Liana Borges. Bom, a gente viu ali casos de pessoas que às vezes chegam à faculdade, né? Se tornam professores, enfim. Mas às vezes a ambição é tão simples até para a gente que lê desde criança, digamos assim, e não consegue entender que às vezes a dificuldade é de ir no supermercado, né? Como é que é mudar essa realidade, assim, trabalhar para isso? Bem, nós estamos, assim, concretamente hoje, vivendo um espaço também em Porto Alegre para colaborar nesse processo, que é uma escola livre, uma escola de formação de professores e professoras, livre e autônoma, chama-se Poieses, e é uma das formas, assim, que nós estamos constituindo como processo colaborativo, né? Nós sabemos, assim, que pode ser que os índices estejam, né, bem melhores e nós sabemos que entre 2005 e 2015 nós tivemos, assim, muito mais acesso a essas pessoas analfabetas no Brasil, mas nós ainda contamos com quase 14 milhões de analfabetos e analfabetas no país. Então, por dentro dessa escola, a gente vem construindo um projeto de uma rede, uma rede que é desterritorializada de alfabetizadores e alfabetizadoras de mundos sem fronteiras. Então, nós estamos fiando essa rede no país, onde nós estamos indo, somos um grupo de educadoras alfabetizadoras e alfabetizadoras em processo, e onde nós estamos indo, nós estamos fiando e deixando um fio desta rede com projetos. E um dos projetos, assim, que em pouco tempo já vai se concretizar, porque nós estamos realizando uma pesquisa socioantropológica, é de um projeto de alfabetização de educação de jovens e adultos na Ilha da Pintada. Então, nesse momento, estamos em pesquisa, temos, assim, um grande número de pessoas analfabetas. Já houve um histórico de classe, de educação de jovens e adultos e com o tempo foi retirado e hoje nós estamos, então, trabalhando, começando a trabalhar com essa comunidade. Então, é um processo, assim, maravilhoso, mas é profundamente político. Mexe com as vidas das pessoas, com as suas liberdades de tomar um ônibus, de ler a bula de um remédio, de poder ler os livros que desejam. Com as crianças, geralmente, não se fala. É quase que um assunto proibido falar em analfabetismo infantil. É, porque se toma, então, como um dado que o analfabeto seria aquela pessoa a partir da juventude, de 15 anos. Então, todos os dados que a gente, né, só que nós estamos também com um processo aí, quase um fenômeno, assim, que nos entristece, nos perturba muito, que é das crianças estarem aprendendo a ler lá no quinto, sexto, sétimo ano. Pois é, eu queria puxar esse assunto do analfabetismo funcional, digamos assim, né, que tem a ver também com a questão da compreensão, né, porque não dá pra gente considerar que se tá na escola, sabe ler e escrever, né, infelizmente não é bem assim, né. Acho que é importante isso que tu trazes, Fernanda, porque o conceito de analfabetismo, ele vai, na medida em que a sociedade do conhecimento, né, com alto avanço tecnológico, onde a gente tá imerso num mundo absolutamente letrado, o conceito de analfabetização, ele vai, ao longo da história, ficando cada vez mais complexo, né. O que era suficiente na década de 60, que era ler e escrever um pequeno bilhete e assinar o nome, hoje é absolutamente insuficiente. Então, como é que o Brasil tem feito? O Brasil tem participado, tradicionalmente, das conferências internacionais de educação de adultos, que são promovidas pela Unesco. Eu até trouxe aqui a última conferência internacional, a conferência número 6, que aconteceu no Brasil em 2009. E essas conferências, elas reúnem 160 países, os chefes de Estado, os ministros da Educação, pra avaliar, pensar o panorama do analfabetismo no mundo, definir metas e perspectivas pra superação dessa realidade. E o que a gente vê ao longo que essas conferências internacionais vão acontecendo é que esse conceito vai ficando cada vez mais complexo. Então, aqui no Brasil, a gente ainda trabalha com essa ideia do analfabetismo absoluto, que é quem, entre aspas, não lê e não escreve, e o analfabetismo funcional, que são aquelas pessoas também, no caso do absoluto, acima de 15 anos, que, no caso, não concluiu os quatro primeiros anos iniciais do ensino fundamental. Se a gente traz, só como exemplo, esse dado para Porto Alegre, Porto Alegre tem mais de 230 mil pessoas que são analfabetas funcionais. E aí a gente se depara com uma contradição muito complicada. Ao mesmo tempo em que Porto Alegre avança ao longo desses 30 anos, agora, no mês de julho, a Prefeitura de Porto Alegre entendeu por bem centralizar as matrículas, o que é um absurdo, porque as pessoas, elas precisam que a política de EJA seja colocada na porta da sua casa, na sua comunidade, pelas condições de vida. E a gente só conseguiu superar e fazer com que a Prefeitura de Porto Alegre voltasse atrás no momento em que a gente se organizou e mostrou o quanto nós ainda temos como desafio. Então, essas experiências que o CIE mostra e que ali é importante, porque a assistente social diz, nós vamos colocar essas pessoas nas escolas. A experiência que a Ana traz, que também tem uma articulação com a escola, sobretudo com a escola pública, é por aí. Nós precisamos ainda pressionar os gestores municipais e os gestores estaduais para entender o que ainda não entenderam, que educação de jovens e adultos é um direito, portanto, é um dever do Estado, independentemente da idade. Então, a gente tem, em Porto Alegre, um recuo do governo municipal por conta da pressão da sociedade. No entanto, no governo do Rio Grande do Sul, a gente tem, nesses últimos três anos e pouco, um fechamento de turmas de EJA, que é de chorar, de tristeza, porque ainda tem uma ideia de que a educação de adultos, ela é cara. Por que ela é cara? Porque a vida das pessoas, como a Ana colocou, é muito complexa. Então, tu começa uma turma de EJA com 15 estudantes, o desemprego bate na porta, a saúde, a deficiência na saúde bate na porta, a violência bate na porta. O que as pessoas vão fazer? Elas vão continuar indo para a sala de aula? Óbvio que não. Então, a educação de adultos, ela é uma política pública que ela tem que ser intersetorial. Ela tem que andar de mãos dadas com outras políticas sociais para fazer com que esses estudantes tenham condições de permanecer na sala. Aí, o gestor público olha, ah, não, aqui só tem três ou quatro, o que ele faz? Não vale a pena. Ele fecha a turma, ao invés de fomentar a intersetorialidade entre as políticas públicas que vão dar sustentação para a educação de jovens e adultos. Então, é um pouco nesse limite e não é um caso específico de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Esse é, digamos, um fenômeno nacional. Eu faço parte da rede dos fóruns de EJA no Brasil e todos os estados trazem esse relato da mesma situação que a gente está vivenciando aqui em Porto Alegre e aqui no Rio Grande do Sul. Então, ao mesmo tempo que a gente avança, a gente recua e a gente tem que avançar de novo. E nós não vamos sossegar, não, viu? Ai, que bom. Bom saber disso, então. Ana, Liana, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Nós agradecemos muito. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. 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 Campanha de multivacinação em todo o país oferece 13 vacinas do calendário até o dia 22 de setembro. Confira aí os detalhes em mais um resumo de notícias. Começou nesta segunda-feira a campanha nacional de multivacinação para crianças e adolescentes. São 13 tipos de vacinas como tríplice viral, hepatite B, entre outras, oferecidas em postos e unidades básicas de saúde até o dia 22 deste mês. O público-alvo da campanha são menores de 5 anos e adolescentes de 9 a 14. O Diário Oficial da União publicou hoje o repasse de 140 mil reais a três municípios gaúchos atingidos pelas chuvas e vendavais de junho. As cidades contempladas são Dom Pedrito, São José do Sul e Engenho Velho. Desfile Farroupilha do Extremo Sul movimentou na manhã de domingo o bairro Belém Novo, na zona sul da capital. Tradicionalistas de várias gerações participaram do evento que faz parte do calendário oficial de eventos da cidade. O nosso assunto agora é o aumento no preço dos combustíveis. Agora há pouco saiu o levantamento da Agência Nacional do Petróleo sobre os valores no Rio Grande do Sul. A gasolina mais barata do estado na pesquisa é um poço de Bento Gonçalves, na Serra, R$ 3,70. E o mais caro foi registrado em Lajeado, no Vale do Taquari, R$ 4,73. Só neste mês, em cinco dias, 10% de alta nas bombas. A reportagem da UPF TV foi conferir nos postos de passo fundo na região norte, as consequências da nova política da Petrobras e acompanhar o mercado internacional. Quando o preço do combustível sobe, automaticamente tudo que gira em torno dessa matriz também passa por alteração de preço. Diesel mais caro é frete e transporte com valores mais elevados. E álcool e gasolina passando por reajustes constantes refletem no dia a dia de quem necessita do veículo para o trabalho. A gente depende, né? E pesquisa preço. E pesquisa preço, a gente tem que procurar mais barato. Hoje em dia tem que ser assim. Porque a gente só paga, paga e na verdade não tem retorno nenhum do governo, né? De nada. Então, eu acho que o negócio é o pessoal tentar fazer alguma manifestação e tentar economizar, né? Na gasolina, caminhar ou andar de bicicleta, qualquer coisa. Este proprietário de postos de combustível adota a política de redução de custos com foco em um tipo só de serviço. O abastecimento. E aqui só tem gasolina. Nada de álcool ou diesel. A gente procura sempre segurar uma certa diferença para atrair ele. O nosso foco é gasolina e o consumidor. Outra medida adotada pelo empresário é a pesquisa. Por ser bandeira branca, isto é, poder comprar gasolina de qualquer distribuidora, o Giovanni busca o melhor preço para conseguir ofertar um valor menor. Aqui a gasolina está a R$ 3,89, quase R$ 0,30 a menos que outros postos da cidade. Um estudo recente entre o período de 6 a 10 de julho mostra a variação de preço dos combustíveis em todos os estados brasileiros. Na distribuidora, o Rio Grande do Sul paga cerca de R$ 0,90. Em razão dos impostos, especialmente o ICMS, o valor salta para, na época da pesquisa, R$ 3,25. Um exemplo de quanto a carga tributária influencia na vida do brasileiro. Mas nós acostumamos a sofrer e apanhar, e votarmos novamente, acreditando que vai mudar, sabendo que a cabecinha não está pensando em nada para melhorar. É uma vantagem pessoal. Quero chegar para tirar a minha vantagem. Farinha pouco, farinha pouca, meu pirão primeiro. É a ideia deles. Com a proposta de uma margem de lucro menor, apostando no volume de vendas, o Giovanni tem conseguido se manter, mas é uma vigília permanente. E não vender fiar? Não, nós não temos crediários. Nós só trabalhamos com dinheiro e cartão de crédito. E a Justiça negou o recurso da Procuradoria-Geral do município e manteve a gratuidade na segunda passagem de ônibus em Porto Alegre. De acordo com a decisão, os custos da isenção foram considerados no cálculo atual da tarifa e o fim do benefício prejudicaria apenas aos usuários. O mérito do recurso da Prefeitura ainda será julgado na primeira Câmara Civil da capital. Agora vamos falar sobre uma polêmica na área da cultura. Encerrou domingo na capital a exposição Queer Museu, com quase 300 obras de 85 artistas. Em um mês, a mostra atraiu mais de 20 mil pessoas ao Santander Cultural, mas foi cancelada depois que a instituição recebeu diversas críticas nas redes sociais. Depois de quase um mês do início da exposição, que mistura artistas consagrados e nomes não tão conhecidos, a mostra foi cancelada neste final de semana. O curador, que está sofrendo ameaças de morte via internet, ficou sabendo do fechamento pelas redes sociais. Não há precedentes de uma exposição como essa e dessa grandiosidade ser fechada no Brasil. Mesmo na época da ditadura, que nós tivemos momentos terríveis, violentos, da censura contra a arte e a cultura nesse país, mas não nesses termos. É um precedente que começa mais um passo nessa trajetória de obscurantismo que a gente vem vivendo. As críticas e ameaças ao público que visitou a mostra no final de semana levaram ao encerramento quase um mês antes do previsto. Na verdade não é uma obra, na verdade é uma... Não tem nem nome, gente. Olha o satanás no meio, olha. Desconstrução da sociedade e da civilização judaico-cristã. Para a professora de História da Arte, as críticas não têm relação com as obras como parece, mas foram despertadas pelo termo queer no título da exposição. Quem conhece o Circuito de Artes no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre em particular, sabe que várias obras dessa natureza vêm sendo expostas há décadas, não é nenhuma novidade, e não aconteceu nada desse gênero. A diferença aqui é que a gente tem essa palavra que está no centro das discussões da questão de gênero, escola sem partido e tal. Então foi o alvo ideal mesmo. De acordo com Daniela, atentados periódicos à liberdade de expressão artística não são incomuns. Ela cita uma exposição que ocorreu no Rio de Janeiro em 1945, chamada Arte Condenada no Terceiro Reich. Na época, uma das obras foi destruída com gilete. Uma área que vai ser sempre atacada, porque é uma área, uma zona de liberdade, que defende uma reflexão crítica sobre tudo que nos cerca. E, obviamente, isso não agrada a essas pessoas que têm o que a gente chama de visão humanista, ou seja, só existe uma realidade, só existe uma verdade, e quem não está de acordo com aquela verdade deve ser eliminado. Para o secretário de Cultura de Porto Alegre, a arte é para ser discutida, questionada, criticada, mas não censurada. Não existe unanimidade em arte. Vamos deixar isso bem claro. Eu posso gostar, eu posso amar, eu posso detestar, eu posso odiar, eu posso repudiar, eu posso renegar, eu posso tudo, mas não proibir. Na internet, foi criado um abaixo-assinado pedindo a reabertura da exposição. E entidades ligadas ao movimento LGBT vão realizar um ato em frente ao Santander Cultural nesta terça-feira. Em nota, o Santander disse que ouviu as manifestações e entendeu que algumas obras desrespeitavam símbolos, crenças e pessoas, o que não se alinha com a visão de mundo da empresa. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta terça-feira. E a movimentação nos dois maiores acampamentos farroupilhas do Estado. É daqui a pouquinho. Estamos de volta para mostrar para você a previsão do tempo. Depois de um final de semana em que mais um recorde de calor foi batido no Estado, vem aí um período de instabilidade. Amanhã, terça-feira, será um dia de chuva na maior parte das regiões, como vocês podem ver no nosso mapa. Tempo firme mesmo, somente nessa área que inclui o sul e a fronteira oeste. As temperaturas devem ir caindo ao longo da semana, mas amanhã ainda ficam mais elevadas. Nada comparado ao final de semana com em torno dos 35 graus ou até mais em muitas cidades. Mas Porto Alegre deve registrar temperaturas entre 20 e 26 graus. Em Bagé, clima mais ameno entre 11 e 18. E em Passo Fundo, mínima de 13 e máxima um pouco mais alta em torno dos 29 graus. O que você faz com aquela tampinha do refrigerante ou da água mineral? Provavelmente joga fora, né? Pois ela pode ajudar crianças de baixa renda que precisam de atendimento especial. Por isso, uma campanha com vários parceiros está incentivando a doação dessas tampinhas que depois serão vendidas. Conheça o projeto Tampinha Legal. A campanha inicia hoje e vai até o dia 16 nessa loja que vende acessórios e objetos de decoração no bairro Moinhos de Vento. A caixa colocada em frente recolhe as tampinhas. Parte do lucro de todas as vendas da loja também vai para o educandário São João Batista. Além disso, quatro obras de Chico Stockinger, que pertencem ao acervo da instituição, estão sendo vendidas com renda total para o educandário. Ziza Castilhos, uma das proprietárias da loja, conheceu a instituição quando era adolescente. Naquela fase, dos 13 aos 18 anos, precisou usar um colete ortopédico e conheceu de perto as limitações que as crianças da instituição viviam diariamente. Quando eu conheci o educandário, num dia assim de baixo astral, a minha mãe me levou ao educandário e, nossa, a partir daquele momento a minha vida mudou. Eu me senti muito feliz, aquela cruz ficou bem leve. A gente pede que o pessoal traga, assim, as tampinhas do churrasco do final de semana. Pode chegar aqui, o pessoal nos diz, ai, Murias, mas a gente tem pouca tampinha. Não faz mal, a ideia é essa, essa é a solidariedade. Cada um trazia um pouquinho de tampinha e eu mesma vou fazer o transporte. Eu moro lá na Zona Sul, levo as tampinhas para o educandário. Então, toda ajuda é muito importante para as crianças. O educandário São João, na Zona Sul da capital, atende 180 jovens com deficiência múltipla. O centro de reabilitação da escola vende as tampinhas para o programa Tampinha Legal do Sindicato das Indústrias de Material Plástico. A instituição arrecada cerca de uma tonelada e meia de tampinhas por mês, o que gera uma renda de aproximadamente 2 mil reais. O objetivo da campanha é aumentar a arrecadação. As tampinhas têm sido uma coisa que veio de encontro a essa necessidade de nós termos mais doações, mais, um pouco mais dentro da nossa despesa de dinheiro. Vou dizer bem assim porque é isso que nós precisamos. A loja que está recolhendo as tampinhas para o educandário fica na rua Florencio e Gartua, número 105, no bairro Moinhos de Vento. A entrega do material pode ser feita das 10 horas da manhã às 6 horas da tarde. Contêiner transformado em casa. O empresário do norte do estado investiu nesse novo estilo de construção na busca de economia e praticidade. A reportagem da UPF TV foi ver de perto o desenvolvimento dessa ideia. Pode parecer estranho você viver em um espaço que um dia serviu de transporte de cargas. Mas esta é uma prática que vem crescendo em todo o mundo. Os containers têm vida útil de 15 anos, mas duram 90. É um produto muito resistente. E sabendo disso, o Evandro teve a ideia de aproveitar o terreno de uma chácara no interior de Sertão, próximo ao Colégio Agrícola, e fazer do lugar, antes ocioso, agora um espaço rentável. Uma visita que eu estive na Holanda, num projeto de hotel para estudantes feitos em containers, aí eu fui fortalecendo essa ideia e consegui construir quatro módulos aqui, iniciais, que são módulos de teste. E para funcionar, o Evandro pensou em todos os detalhes. As paredes têm revestimento térmico, as janelas são de alumínio com persiana, o piso é vinílico, colocado sobre o piso naval, que é o original do container. E mais, o forro é de PVC, as portas internas são de MDF, no telhado foi colocado aluzinco, são 30 centímetros de espessura. Evandro enfrentou dificuldade, foi com a mão de obra especializada. Foi o principal fator, e dificultador também, porque ninguém, quando você falava em construir um container, ninguém sabia nem o que era direito um container. Então, quando a gente foi trazendo para cá os prestadores de serviço, nós fomos aprendendo a trabalhar junto. Anderson é de Rio do Sul, Santa Catarina. No oitavo nível do curso de agronomia, no Instituto Federal de Sertão, ele encarou a ideia de morar em um container. Pensei que era uma ótima oportunidade, a gente comparou as outras residências que tem aqui na vila, e a gente chegou à conclusão que o container era a melhor solução, tanto pela parte econômica, mas também pela parte de ambientação, que é um lugar bastante calmo, é bem tranquilo de se morar. E estes dias quentes foram ótimos para testar o revestimento térmico da moradia. A parte de ambientação dentro é super de boa, não tem excesso de calor ou de frio, está bem tranquilo de morar ali dentro. Evandro gastou R$ 8.500 para adquirir cada um dos quatro containers. Você pode fazer ela de vários formatos. Nós fizemos em formatos de unidades individuais. Você pode empilhar ele até quatro módulos de altura, você pode conectar um no outro, cortar. Enfim, o desenho, a parte arquitetônica, você consegue moldar ele do formato que você quiser. A única questão é que tudo isso vai encarecendo a obra. Por ter menos de 70 metros quadrados, as casas de containers não precisam de projeto arquitetônico. Neste caso, é necessário apenas o alvará para a execução da obra e o abitse da prefeitura. Uma solução, primeiramente, ecológica, por reaproveitamento de materiais que estariam sendo descartados, porque a partir de 15 anos eles são descartados. Nós temos uma moradia que é construída com baixo nível de resíduos. Você praticamente não tem resíduos dessa construção. Você não utiliza nessa construção outros materiais retirados da natureza. Você não utiliza muito pouquinho cimento, muito pouca areia. Você não utiliza tijolos que mexeram com barro. E o maior acampamento farroupilha do interior do estado foi aberto neste fim de semana em Erechim, na região norte. Até o dia 20 de setembro, tradicionalistas e amantes da cultura gaúcha têm uma programação cheia de atividades no município. Veja na reportagem da TV Bom Dia. A tradicional chama crioula chegou ao Parque da Acie a cavalo, da mesma forma que percorreu os mais de 600 quilômetros de mostardas no litoral norte até a capital da amizade. A gente já tem esse traçado já faz vários anos, né? Porque todos os anos o objetivo é buscar sempre a cavalo, né? Recebida pelo patrono da Semana Farroupilha na cidade, Joaquim Samuel do Nascimento, a centelha se uniu com a chama itinerante, que percorreu todas as entidades tradicionalistas do Alto Uruguai nos últimos meses. Que esse 2017 fique marcado mais uma vez, mais um acampamento, Farroupilha, com sucesso, com certeza que vai acontecer isso. A cerimônia emocionou os jovens Marcos e Laura, que cresceram juntamente com o movimento tradicionalista, participando sempre dos acampamentos. Eu faço parte do CTG desde os seis anos de idade. Eu já fui para Andamirim, já fui para Andamirim do Estado, para Andamirim da região, e agora estou voltando como o juvenil é a minha vida, se resume no tradicionalismo. Desde que eu nasci eu já vinha para os... eu não sou do CTG em si na dança. Eu faço parte da Invernada Campeira e desde que eu nasci eu já ia para os rodeios lá. Com 28 dias eu já estava nos rodeios. Nesta edição, além da tradicional feira e os shows, o acampamento também contará com os jogos tradicionalistas, oficinas culturais e o festearte, que irá reunir invernadas da região. Está aí para todo mundo ver, para todo mundo desfrutar, porque isso é para a comunidade. A gente fez para a comunidade de Erechim e a região. E aqui na capital, onde acontece o maior acampamento Farroupilha do Estado, uma das atrações para as crianças é a ciranda cultural do Sesc. Elas podem aproveitar os espetáculos a semana inteira. É uma forma de reforçar o conhecimento da cultura regional entre os pequenos, com dança, teatro e diversão. A dança típica é uma das formas mais apreciadas de manutenção da cultura gaúcha. Mas para as crianças que participam da ciranda cultural, não é a única. O teatro de bonecos também conta os causos do sul. Abaixa aqui, abaixa. Para, esse bicho é 8,80. Levanta de novo. Aqui é do que a gente conta, eles contam tudo o que era de antiguamente, tudo o que a gente aprendeu, a gente aprende mais um pouco. A atividade acontece todos os dias na casa do Gaúcho, dentro do acampamento Farroupilha. Em uma das sessões, crianças de escolas de Porto Alegre, Gravataí e Canela, assistiram a peça do grupo Fantomania. Muito legal. Tu achava que para ser teatro tinha que ter só pessoa. É? Pessoa. E agora é com boneco. Boneco. O espetáculo Contos da Floresta. Amanhã nós temos o Negrim do Pastoreio, que conta justamente a lenda do Negrim do Pastoreio, com o teatro de bonecos. E nós vamos até sexta-feira, sempre dentro dessa programação. E você fica agora com o TV Esportes. O Panorama volta amanhã às 7h15. Uma ótima noite para você e até lá. E você fica agora com o TV Esportes. E você fica agora com o TV Esportes.